Bem antes de eu nascer Antes de eu existir Sabias em teu ser O quanto me amavas, Pai Ao dar os meus passinhos olhei Sorrias pra mim e eu vi O amor em teu olhar O amor que me fez nascer O brilho desse amor Me faz relembrar e eu posso ver A glória celeste me envolve outra vez A olhares para mim e eu posso ver O amor O amor Não posso entender Quão grande é esse amor Maior que o céu e o mar Um sonho que é tão real O meu lugar é bem junto de ti Bem junto do amor Do amor Do amor de meu Deus O amor em teu olhar O amor que me fez nascer O brilho desse amor Me faz relembrar e eu posso ver A glória celeste me envolve outra vez A olhares para mim e eu posso ver A glória celeste me envolve outra vez A olhares para mim e eu posso ver A glória celeste me envolve outra vez A olhares para mim e eu posso ver A glória celeste me envolve outra vez O amor E aí